Olá galerinha de brinquedos surpresas, hoje tá trazendo mais um vídeo pro canal Então galera, nesse vídeo aqui eu vou dar minha opinião como usuário do Precision 5 Após quase 5 meses de uso do console, eu tenho meu console desde fevereiro E eu quero falar aqui nesse vídeo o que eu tô achando desse console Quais são as minhas primeiras impressões e se eu indico ou não pro consumidor tá comprando o console Beleza galera, então nesse vídeo aqui eu vou dar minha opinião como usuário Respeitem minha opinião nos comentários, cada um vai ter sua opinião Então pessoal, já vai deixando aquele like aí embaixo pra ajudar a fortalecer o canal O canal tá crescendo muito rápido, quero agradecer a todo mundo A gente já vai completar 2k de inscritos, a meta é até agosto Então, quem ainda não for inscrito, seja muito bem vindo ao meu canal Nós gravamos jogos e diversos conteúdos Então se inscreve pra não perder nada aí, ativa o sino, né, que é muito importante Então bora sim mais enrolação pro vídeo, beleza galera? Bom pessoal, vou tá falando cada detalhe do que eu estou achando do console Primeiro passo, primeira coisa que eu quero falar pra vocês é sobre o design do console O que eu estou achando do design, eu achei bonito, não achei, enfim Galera, na minha opinião, achei um design um tanto quanto diferente e muito bonito Galera, sinceramente, na minha opinião, console muito bonito, tá? Um design muito diferente, a Sony deixou de usar, né, aquele design antigo Aquele design quadrado de consoles aí como o PS4, tá galera? Então a Sony resolveu investir e ficou simplesmente insano o design do PlayStation 5 Dividiu muitas opiniões quanto ao uso de deitado e em pé, né? Tem gente que gosta de usar o console deitado, tem gente que gosta de usar em pé Cada um tem a sua opinião, mas eu já usei as duas opiniões e até agora a minha favorita foi o console deitado Beleza? Tá? Então quanto ao design, ponto positivo na minha opinião Beleza galera? Agora a gente vai falar aqui sobre os gráficos, galera O que eu achei dos gráficos? Galera, eu já tenho uma certa experiência Dentro desses seis meses, eu joguei vários jogos Eu joguei dentro de seis meses, deixa eu ver aqui Eu joguei Demon's Souls, eu joguei Spider-Man e Miles Morales Joguei muitos jogos e quanto ao gráfico, eu percebi uma notável diferença Uma diferença absurda, né galera? Eu percebi uma diferença assim imediato, galera Desde o primeiro dia que eu liguei meu PS5, eu já percebi a diferença na hora Não tem essa de falar que os gráficos é igual, só pra agradar, só pra agradar Só pra agradar as pessoas que tem PS4, só pra dizer que é, que não é Mas a verdade é que muda, tá? Sem querer Não, não tô desvalorizando o PS4, jamais faria isso, né? Até porque muita gente não tem condição de comprar um PS5 E eu entendo isso aqui, não vou falar mal de PS4 pra quem tem PS4 Mas a verdade tem que ser dita e que tem mudança nos gráficos Tem sim, e é absurdo, galera Jogos de PS4 que você roda em retrocompatibilidade com o PS5, tá? Inclusive nós iremos falar mais à frente sobre jogos de PS4 Jogos que no PS4 rodam 1080p No PS5 você vai rodar 4K nativo, né? E 60 quadros por segundo, tá galera? Vai olhar quantos jogos de PS4 que roda a 4K Ou a míseros 30 FPS, tá? Tá? São muitos poucos jogos, né? Tem jogo de PS4 que sua pra rodar a 30 quadros, tá? Então falar que teve diferença da geração PS4 pra PS4 Não teve, mas agora da geração PS4 pra PS5 Teve diferença Todos os jogos de PS5, todos os jogos, tá? Rodam a 60 quadros por segundo No PS4, no máximo, no máximo ali O Red Dead Redemption O Ife é muito sério de som O God of War Station no PS4 Pro No PS4 Pro, tá? Então pessoal, são muito poucos os jogos Que chegam a 60 quadros por segundo no PS5, tá? No PS4, perdão Então galera, é uma diferença notável nos gráficos Não é de se falar assim Tem a questão também do Ray Tracing O que eu acho que tá achando do Ray Tracing Basicamente inovou, né? Tá? Os consoles de forma bem grossa Bem rapidinho aqui pra quem não sabe Ray Tracing é basicamente espelho nos consoles, tá ligado? É basicamente isso É basicamente ter, sei lá Você tá andando, tipo E o jogo bem Um jogo que faz uso do Ray Tracing As palhas bem mais morais Quando você tá andando Se balançando na cidade Você olha no vidro do arranha-se lá Dos prédios Você vê esse reflexo Ou seja O Ray Tracing O primeiro console a ter os espelhos É o PlayStation 5 Então pessoal É diferente É diferente sim, tá? A gente vê Após A gente Com o lançamento do PS5 A gente viu Que na realidade Muitos jogos Que a gente achava bonito No PS4 Foram limitados Sim, tecnicamente A gente vê que as sombras Dos jogos Dos PS4 É uma coisa forçada Tá ligado? A gente vê que é uma coisa Feita pelos desenvolvedores As sombras no PlayStation 5 Se tornaram algo mais suave Algo mais realista Tá? Então se tornou algo mais espontâneo Não ficou aquela sombra forçada Então pessoal É assim, diferente É o ponto Eu me surpreendi Os gráficos A gente caiu peixe Eu não imaginava Que era tão diferente Quanto o que a gente viu Galera Então Tá de parabéns A Sony Os gráficos Sensacional Pode entregar até 4K Na performance 120 quadros E Ray Tracing ativado Então É o sonho De qualquer um Jogar essa performance Tá de parabéns A Sony Os gráficos São diferentes E isso Eu não posso negar Beleza, galera? Vamos só Agora vamos falar aqui Do DualSense Tá, galera? Falar aqui Do DualSense É uma coisa Que é bem Bem Eu gosto muito De falar sobre o assunto Que comigo Aconteceu uma coisa Bem diferente Eu já ganhei De um canal Uma outra análise Quando tinha completado Ressens 60 dias Eu fiz outra análise Quem não viu Recomendo passar Pra vocês verem A diferença Daquele vídeo Pra esse vídeo Tá? Então, galera É... Vamos lá Pera aí Deixa eu pegar aqui Meu controle de PS4 Pra gente fazer Uma breve comparação Comparativo Entre esses dois Controles Beleza, galera? Então esses aqui São os controles Esse que é de PS4 E aquele é de PS5 E a gente vê Que a diferença É muito grande Tá, pessoal? Lembrando que eu fiz Mais detalhes No vídeo Que eu vou deixar Aqui no card Beleza? Mas a gente vê Que mudou bastante Tá? Em alguns aspectos E a gente vai Já falar Sobre isso aqui Né? Galera Uma coisa Que o controle de PS5 É acelerar o carro Tá ligado? Agora vamos supor Que eu tô jogando FIFA E aí eu tô jogando Com o jogador Assim Ele tá passando Em cima do gramado Eu vou sentir A vibração Algo mais leve O gatilho Vai começar A ficar mais Molho A apertar Então é sim Diferente Isso Tá? E outro exemplo Aqui Vamos supor Que eu tô jogando Cold War Né? Black Ops Cold War E aí eu tô lá E o tanque de guerra Tá se aproximando Tá ligado? Vou sentir a vibração Se tornando mais frequente A vibração Chegando mais perto De mim Tá ligado? E quando o tanque Vai se afastando A vibração Vai sumindo Então não é só uma coisa Só um som aleatório Como a gente via no PS4 Como a gente via no PS3 Tá? E desde o PS1 Né? Desde o PS1 Tem a vibração Querida por muitos Tá? O PS5 Ainda assim Claro que jogos De PS4 Tem a vibração padrão Porém o PS5 Aprimorou ela Da melhor maneira possível Então tudo que era bom Desde o PS1 PS2 PS3 PS4 Ficou melhor no PS5 Né? No controle Basicamente tudo Eles pegaram, né? Todos os controles E tudo que tinha bom Juntaram no console Aqui do PS5 Um exemplo disso Vamos lá Controle de PS3 Pra quem não sabe Tem o Sysax Né? Que é o sensor de movimento Né? Que dá pra jogar ali Tá? E o PS5 tem isso Controle de PS4 Tem touchpad Que é aquele negócio ali O de PS5 tem isso Ou seja Ele pegou tudo Que os outros controles Tinha E juntou em um E deixou nesse Design maravilhoso Nessa maravilha O sensor de controle E é Sensacional Galera É um controle Maravilhoso Que só jogando Pra entender Tá? Porém O que eu quero falar Pra vocês É que O gatilho Do controle Está molenga Galera O L2 Do meu controle Né? Não sei se vai lá Pra perceber no vídeo Mas está um pouco Mole E isso aconteceu Durante um jogo Eu tava jogando E senti Um estralo E ficou Molenga Assim, tá? Eu já vi Vários relatos De usuários Do PS5 Com esse mesmo Problema Não é comigo Você pode falar Que eu deixei O controle cair Não Não, galera Eu jogo Vários Vários Reclamando No R2 Ou no L2 Se está molenga Assim, tá? Eu poderia ir Recorrer a Sony Recorrer a garantia Poderia Mas por que Eu não vou fazer isso? Porque estamos Na pandemia Não é época Pra sair de casa E Quanto tempo Que eu vou levar Pra Sony Me dar outro console? Então deixa quieto Não tá interferindo Eu não costumo jogar Jogos de tiro O meu gênero Não é esse Pra estar Me interferindo, tá? Mas de qualquer forma Eu tenho sim a garantia Eu posso estar Recorrendo a Sony, tá? Então eu não vou fazer isso Porque Pode ser que eu leve Quanto tempo Quantos meses Que eu vou ficar Sem meu PS5 E vai ficar difícil Ficar Sem PS5 Porque sem PS5 Fica sem vídeo Aqui no canal Porque um dos objetivos Do meu PS5 É justamente Eu comprei Pra produzir Gameplay de conteúdos, né? Eu comprei Pra jogar de moçolos Pra jogar Estudar Nem mais morales Jogos exclusivos Da nova geração E que vocês Possam estar vendo Tudo em 4K Tá, galera? Então deixa quieto Não tá me atrapalhando Então fica de boa Sinta que o controle Tá normal Beleza, galera? Então só Agora que nós vamos falar Sobre os jogos Jogos Será que já tem jogos Pra PS5? Ah, mas o PS5 Tá cheio de jogos É muito legal Nossa Maravilhoso Vamos com calma Vamos com calma Vamos com calma Que não é assim Que as coisas funcionam Galera, estamos no início De geração Então é comum Que a maioria dos jogos Saia também Pra PS4 Como é o exemplo Do próprio Espalha, Ami Maravilhoso Morales LittleBigPlanet Sackboy Adventure Deixa eu ver aqui Mais algum Enfim Que os jogos Também saem Pra PS4 Porém Alguns jogos Saem exclusivos Pra PS5 Que até agora São bem poucos Pra ser sincero Tá? Até agora Somente Que você vai pagar Quatro mil setecentos Ou até mais Vendedores Chega a vender Pro solo De nove mil reais Pra jogar Um, três Dois, três jogos Será? Eu gosto de jogar De Moçoso Eu comprei De Moçoso Eu gosto de jogar De Moçoso Joguei no PS3 E quero jogar De novo no PS5 Mas aí Jogos com Godfile Eu nunca joguei Godfile Nunca joguei Retorno Então, meu amigo É complicado Eu recomendo Você esperar Mais uns seis meses Até lançar Os títulos Que estão sendo Sim, especulados Né? Que como Por exemplo Aí O próprio Como é que fala? Como é? O Gran Turismo 7 Vai sair Tá todo mundo Hypado Vai ser Sensacional, né? Vai sair Godfile Ragnarok Harry Potter Hogwarts Vai sair muito jogo Em 2022 Então, meu amigo Se você já tem PS4 Espera mais um pouco Espera mais uns seis meses Ou até mais Para sair os títulos Para o PS5 Porque se você Comprar um PS4 Você vai jogar Tudo que o PS5 roda Para ser sincero Você vai jogar Little Big Planet Sackboy Você vai jogar Spider-Man Miles Morales Você vai jogar Warframe Você vai jogar Cyberpunk 2077 Então você não vai ter Nada a perder Tá? Porque, por exemplo Demon's Souls Demon's Souls É só um remake, né? Só um remakezinho Que vai melhorar A qualidade ali Né? Que no PS3 Rodava 720p 30 quadros Aqui no PS5 Rodava 4K Acesse o FBS Com o Ray Trace Entre aspas Então é só um remake É algo Praticamente todo mundo Jogou, né? Creio que todo mundo Desde a década Ter jogado Desmoçoso Já ouviu falar Já sabe como é o jogo Então, galera Será mesmo Que vale a pena comprar? Por exemplo Eu esqueci de falar aqui Mas o Ratchet & Clank Vai sair esse mês Eu acho que é Esse mês Vale ressaltar Ratchet & Clank Entrando pra venda Mas não deixa de ser pouco, galera É pouco É pouco sim Pra pagar Esse valor Absurdo, né? Em 3 jogos 4 jogos Né? É muito Então, galera Eu realmente acho Que se você ainda não tem Eu comprei pra jogar De Moçolz E outros jogos aí Porque eu sou fã Da franquia Tenho Playstation Desde que me entendo Por criança Tenho esses consoles Porque amo Porque acompanho Porque é meus consoles Favoritos Porque amo O Playstation 3 O Playstation 4 E o Playstation 5 Por isso que eu tenho Pra comprar Pra acompanhar, né? Pra manter em dias Pra jogar aqueles jogos clássicos Que eu joguei no PS4 Em 4K, né? Pra ver aí A nova geração Mas quanto a jogos Não tem jogos Não tem jogos Não tem jogos, galera Essa é a verdade Ainda não tem jogos exclusivos Né? Então, galera Vai Espera mais um pouquinho Compra outro Compre aí Compre aí Pra esse show 4 Que você não tem Nada a perder Galera Sinceramente Você não tem Nada a perder Na questão de jogos Claro que falando Graficamente Você tem tudo a perder Mas Quanto a jogos Espera mais Porque os lançamentos De peso Que a Sony Tá prometendo Vai sair Só ano Que vem Galera Então tem muito Tempo até lá Tá? Pra tá esperando Eu recomendo Você esperar Mais um pouquinho Então, pessoal Esse aqui foi O vídeo Esse aqui foi A minha análise A minha análise É essa Minha opinião É essa Espero que você Tinha gostado Do vídeo Se você gostou Deixe seu like Aqui embaixo É um console Maravilhoso Tá? Tô achando Até agora Um videogame Excelente Maravilhoso Né? Só tem essa Questão Dos jogos Então Deixe sua opinião Aqui nos comentários Se você tem O console Se você gosta Se você vai Comprar Se você não Vai comprar Se você vai Superar Enfim Quero ler Todos os comentários Então deixe sua opinião Que eu vou Estar lendo Beleza, galera? Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até o final Espero que vocês Se gostaram Se gostou do vídeo Deixe seu like Embaixo Se não é inscrito No canal Inscreva-se Ativa o sino Vou ficando Por aqui E até Próxima Fui